Bate outra vez, com esperanças o meu coração Pois não vai terminando o verão Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo e as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas azalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo e as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas azalam O perfume que roubam de ti Ao jardim, com a verdade